O que pedimos? Que seja declarada a nulidade do parecer elaborado pelo deputado Zovair Arantes, ou seja, que seja, portanto, refeita toda a instrução através de um novo parecer a ser apreciado pela Comissão Especial, em que fique claro qual é o objeto efetivamente. E, evidentemente, se o objeto não for só as duas denúncias que se dê prazo para a defesa, especificando quais são os outros fatos para que nós possamos nos defender, que haja o desentranhamento dos autos de todos os documentos que são relativos a fatos estranhos das denúncias, agora, evidentemente, se entender que eles integram, então, que se abre espaço para que nós possamos nos defender dele, que seja declarada nula aquela audiência dos denunciantes para o esclarecimento, porque extrapolaram os fatos, está certo? Abrindo-se, portanto, caso assim não seja novo prazo para a apresentação da defesa. Esses são os pedidos exclusivamente em relação à tramitação na Câmara. Repito, nós não estamos falando ainda de falta de justa causa para impeachment, de eventual inadequação dos fatos alegados da denúncia em relação à Constituição está sendo descumprida, porque não há atentado à Constituição. Não estamos, nesta ação, não estamos discutindo também desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. São só estas questões procedimentais. Claro, estamos pedindo a medida de eliminar, para caso o Supremo Tribunal Federal entenda que, ao fumus boniuris, a fumaça do bom direito, ou ao periculo de mora, que é o perigo da demora, de eliminar, que será apreciada pelo senhor relator ou pelo plenário, se ele, assim, entender dentro daquilo que, obviamente, a urgência dos fatos o recomenda. Em relação a estas, a Suprema Corte decidirá, com absoluta isenção, como sempre o faz, essas proposituras. Apenas lembro, quando se fala de ir para o Supremo, há, no artigo 5º da Constituição Federal, uma régua que diz que nenhuma lesão de direito ficará afastada, ou poderá ficar afastada, da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, quem entende que um direito seu é lesado, pode ir à justiça. Neste caso, a Prefeitura da República entendeu que o devido processo legal não foi observado, que o cerceamento da sua defesa se caracterizou e, portanto, impetra o mandato de segurança sem prejuízo de outros questionamentos judiciais que, porventura, possa fazer. A denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que, vulgarmente, é chamada de pedaladas do ano 2015. Claro, ou seja, são esses dois pontos que foram recebidos pelo presidente Eduardo Cunha. Muito bem. Pelo regimento da Câmara, se alguém tivesse sido contrário ao indeferimento das demais denúncias que foram rejeitadas pelo presidente Eduardo Cunha, teria que ter recorrido ao plenário. O regimento da Câmara é claro. Não houve recurso. Na medida em que não houve recurso, ficou indiscutível que o objeto do impeachment eram exclusivamente esses dois pontos que foram recebidos pelo presidente Eduardo Cunha. E é sobre esses dois pontos que, efetivamente, nós estamos tratando nesse processo. Esse contexto que eu estou dizendo para vocês foi desrespeitado ao longo do processo. Por que foi desrespeitado? De imediato, sem que isso tenha acontecido no rito tomado por base, que é o rito desenvolvido no processo do presidente Collor, isso não aconteceu, entendeu-se na comissão especial por se fazer uma oitiva dos denunciantes para que eles esclarecessem a denúncia. Assim foi feito. Lá estiveram o professor Miguel Reale e a professora Janaína e falaram sobre tudo aquilo que era a denúncia original. Tudo. Ou seja, o presidente Eduardo Cunha recebeu dois pontos, não houve recurso em relação ao resto, então ficou sacramentado para esses dois pontos e eles falaram sobre tudo. nesta audiência, sequer intimado foi o advogado que representava a presidente. Ou seja, eu não fui intimado, a AGU não foi intimada. Nós, portanto, não estivemos presentes. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia. Uma primeira legalidade. Isso trouxe um problema para a defesa. Por que um problema para a defesa? Sobre o que que nós iríamos nos defender? Sobre os dois pontos sacramentados pelo presidente Eduardo Cunha ou sobre tudo que estava na denúncia original? Óbvio, por não ter havido recurso ao plenário, nós nos defendemos só dos dois pontos. Não abordamos outras questões. Só estas. Os demais pontos tratados da denúncia, nós não nos defendemos até porque há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da República exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? Está claro que a posição dominante que é só do mandato, mas ali tinha fatos anteriores ao mandato atual e fatos dos quais sequer ela tinha praticado como presidente da República, segundo os denunciantes. No relatório, sua excelência fala que ia tomar cuidado e que seu convencimento se prendia exclusivamente aos dois fatos, embora ele achasse que devesse considerar tudo. E já se contradiz quando cita outros. Quando defende o relatório, quando defende o relatório, ele afirma textualmente que não se convenceu para dar o parecer apenas nos fatos da denúncia. Ora, isso não é uma burocracia, não é um legalismo. Quais são os fatos de que está sendo acusado a senhora presidente da República? Quais são os fatos? São os da denúncia? Foi o que nós defendemos. Tem outros que convenceram o senhor relator, como ele diz? É a Lava Jato que eu não sei qual é a denúncia, porque se fosse feita a denúncia eu me defenderia? É óbvio que este tratamento da forma com que ele está sendo feito, ele atingiu de morte a defesa da presidenta. Porque está se discutindo a látere, ao lado, fatos que eu não fui me chamado a defender. E que nós dissemos que se fossem outros fatos que reabrissem a defesa. nós achamos que isso estava errado. Isso não foi feito.